E aí pessoal tudo bem com vocês eu sou Diego gente seguinte vamos batalhar eu prometi que hoje a gente já tem muita batalha né hum deu uma lagada ali para entrar aqui mas já conseguimos entrar é o time permanece o mesmo sem novidades eita mano olha só e o meu tio roubado aqui o meu tio que não tem seis para ele é o que eu falo para vocês direto mas que a gente pode fazer tentar colocar o grau aqui né entrou direito esses caras de greninja hoje em dia eles quer saber só de que a gente da voo bem que esse aqui tá level baixo né 4.800 ela é viu baixo sobre mim na verdade não tem HP né então eu acho que ele pelo que se propõe ele tá tá bem né também aí ó subiu o nexo e subiu o nexo e vai dar aquele dobre gala e lá não sei o que tal proceder derruba E aí arrancou mais ou menos não sei se vai ficar ficou o outro shuriken 23 ok e é só que eu talvez eu morro né vou tentar dar um resto aqui vamos ver e olha fiquei muito bom muito bom muito bom para mim velho bed para ele mas tudo bem vamos dar um include aqui e ele não olha só que coisa boa hein que coisa boa e ele não contava ali que a gente ia pode sobreviver muito menos que a gente ia apresentar ali o bichinho dele eu acho que ele bate primeiro eu só tenho que ficar no último hit de fato ó e me deu o trick room só ter que juntar para o lado dele né e tá para o lado dele eu não sei como que vai funcionar aí não é para todo mundo nossa ele me me deu o trick room e deu muito ele praticamente armou a jogada para contra ele né e usar aqui um choque que eu posso precisar do hiper space futuramente para aí casa não vai fazer tanta diferença assim vai dar um pouco menos de dano mas já vai dar dano eu comprei o item agora então agora eu tô dando com esse choque falta dois ainda eu não sei quantos turnos trick room eu ainda tenho que eu tô usando trick room dele ainda bem que eu não deu para esse choque né melhor ainda bem que eu usei choque que eu posso usar aqui contra esse grau não fui 36 e por último contra o gremi já eu posso ir de luz porque eu não sei se vai arrancar tanta coisa dele assim voltamos para o início e foi quando ele se bufou e aí eu peguei o buf e aí eu finalizei a cor eu não morreu eu vou usar o hiper space mesmo porque aí não tem chance de errar e olha só e é isso level 90 tá procuraremos outro eu gostei foi bom foi rápido resolveu rápido as partidas rápidas que me agrada bastante viu pessoal muito muito mesmo eita mano hoje é dia hein mano agora além de mil tio editado tem caiogra editado olha isso pessoal e vamos ver né e custa os caras usar um timezinho assim normal igual igual meu não custa né eles não querem eu quero até ver qual que é a áurea tá aquela baleia mas eu acho que é a mesma da em casa não tô chutando bem alto tá e dele é o mega e vou dar o estelso sem dar um da para o mega aqui que ele vai fazer o mesmo de fato não o peito eu vou proceder derrubar a pena o cara não resiste né mano cara não resiste ele esquece certo a o buf e e é isso o cara quer se bufar e aí é isso o danada se der pouca coisa ó mas ele bateu de lava plume então ele nem usou os seus dentes que ele tinha acertado ali hein entrou aqui uma baleia agora eu arranquei até bem não tem bem fala a série a gente não com a metade ó saiu leva 84 e já tem aquela baleia voadora aqui tem um tipo de guardado igual eu deve ser né tá vamos procurar mais um e o que que acontece a nossa ó você tá ele tem tempo que eu não vejo você tá ele tá aí um pouquinho que eu gosto considera o pacas eu tô eu tenho um bom lá eu já mostrei para vocês né o que eu tenho de homem cara tem um jovem bom viu vou usar ele um dia ainda o tema eu tô curioso vai ser um player muito interessante é agora eu vou ser obrigado a virar mas ela leva baixo tá bom vou ser obrigado a ver a mega mesmo assim e ele pode ter counter ou endeavor e eu acho que ele é endeavor eu acho que ele é endeavor e vamos ver o endeavor ok o que eu faço com esse cara mano a fazer assim a gente pode tirar entrar ok pode ser roupa acho que pode né o que dá vamos vamos ver eu tô com medo do endeavor do que que ataque aí ó agora ele morre é morreu sem tem tem prejudicar bastante eu tava com muito medo de levar um endeavor e um que que ataque ele mas e não foi o caso então tá ótimo e entrou aqui o venossouro e ele pode entrar de roupa eu vou de mão blest caramba mano tentei a gente tenta preditar os os caras os caras o cara não coisa e a série em o ar para que meu Deus o cara fica dando um voar nada vem mano tá vou dar um Fire Punch aqui a pena acho que eu vou a primeira e parece que ele é o baixo também né pelos Pokémon aqui aqui ó o gale o Fire Punch aqui ó o dragão vence e mais um Fire Punch e é não atacou que bolso para morrer morreu mais dois e entrou ali o luta a proceder com tiranitar e reflete mano para quem só tem três pokémon quem que ele quer ver se pá meu deus e mudar aqui o top e aí bugou a deixar tá acho que a decisão tinha bugado e é frente light screen ainda mano e dois para quem isso tudo para o kaiogre é um toque aqui o ok a flor de len e é ok né mano cada um joga do jeito que acha melhor ok 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 não ele tem o item né tem tem o item ele tem o item que eu lembro que quando ele deu o rosto ali apareceu Lighting Cloud alguma coisa assim então esses razões que ele colocou que vai durar um pouco mais e é tá querendo colocar a baleia né que aparentemente o player dele é com ela e já até acabou garçando que eu acho que vai me atacar eu vou dar o ar mesmo assim e entrou roupa esse não tem muito o que fazer se ele colocar para dormir dessa vez vai dar ruim para ele e aí eu acho que ele vai dar o fazer de novo e é vai ser mais ou menos isso mesmo e agora ele fica dormindo e esse aqui deve dar o reflete novamente e eu acho e ok eu acho que vai se curar e eu acho não segurou não tá mais nessa range aqui eu coloquei uma range muito boa que eu já matem todos os pokémons dele para tá por engraçado que ele que ele que colocou os rádios e ficou vinte turno né no controle aí ó esse aqui já morreu e agora ele não consegue o garçante aqui não consegue me tancar de jeito nenhum bom e por fim a baleia e a baleia de um choque e já era também né mano e é isso aí o que que eu tenho que se fixe mano e o que que isso é o cara pode fazer me sem nem ver melhor o choque agora o water Sprout 1500 e é isso aí leva 80 meio ok 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 tá eu acho que a gente já fechou um baú só que eu não tinha feito baú ontem completo então a gente tem baú para fazer hoje ainda é a gente fato a gente tinha fechado um baú tá vamos procurar mais uma e eu ver se eu fecho mais um baú fecho dois aí a gente finaliza falta muito né falta 10 ainda então praticamente o vídeo está começando agora e aí e o achou um cara o caracas a nossa mano muito 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 só começou mil tu já as cara a nossa ainda arma esse meu tio é muito roubado mano e eles vão ter que lançar agora um milto grau do ao grau do humilto humilto grau de para poder alterar o meu tio editado que os caras tem vai ficar aí vendo e olha isso hein ver a hora o deoxy será que você quer aquele cara que eu enfrento que tem um deoxy roubou eu acho que é o zumbi eu vou ver nosso pauro E aí E aí eu tinha 800 HP e já posso dar mega eu vou dar mega já você também deu ainda bem que eu dei mega né porque se eu não desse mega ele ele desce a energy ball e arrancar bastante mano eu sei que ok não sei o que vem em seguida mas tudo bem eu vou proceder aqui que tá por ele o glute oi e agora mano e acho que vai entrar de metacross E aí eu vou dar para o circo mesmo assim e é meio justo e eu já vou perder tá por ele eu não queria eu sei que você vai deixar o que vai deixar morrer e eventualmente poderia entrar de venossauro e se curar né só deixa eu morrer e eu acho que ele não tem controle de terreno pelo que eu me lembro aqui não então talvez por isso que ele não tentou trocar e aí ó entrou metacross dele tá bem o Padinho por sinal o povo aqui que eu acho que vai dar shift gear a nossa arrancou caracas como arrancou mano e prefeitura vamos ver quando que nada a nossa arrancou nada e repossível e não sei o que caraca arrancou hein e tem um deox ele vai ser imune e tal para o menos do deox é que vai ter que ser Fire Punch aqui mano cara esse metacross tá forte hein eu tirei e a nossa metacross matou o bicho muito fácil mano e tapa o coco eu tô muito curioso sobre o que ele vai fazer e o turn táute eu não sei que entendeu táute se vai se curar eu tô muito bem ninja e aí e não foi tão ruim a nossa mas ele vai e aqui vai ganhar vazão né mano por foda vai ser isso e eu não vou ter nossa mano olha o dano que o cara deu velho o meu Deus do céu olha o dano o e eu não tenho a menor ideia de como eu vou anular ele ali velho e peraí tentar fazer um negócio e é deu certo deu certo a priori a ver a hora e vasata aqui tipo lutador eu não sei se vai tancar não eu vou colocar pra ver mas eu não sei vamos lá no final isso qua dá ruim demais a nossa mano arrancou nada É, a gente tá ferradíssimo Muito ferrado A gente tá ferrado, 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 ferrado 9.000 de HP E ele é mais rápido Caraca, é mais rápido do que a própria Tapulele Mano, a gente tá muito ferrado, mano Oh, zero a hora Dran in É, não dava, né pessoal Não dava, não tinha sentido pra passar do cara Thunder Power Muito dano, muito dano É, não dava, não dava, não dava, não dava Olha isso, mano, trava tudo, 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 tudo Caraca, mano Aí, voltou Eu quero até olhar Eu acho que não foi nem pelo Pokémon, acho que foi mais pelo level, viu Level 99, o cara farma demais Aqui ó Ele era esse aqui Não, ele era rápido, 152 Ele usou pra matar gente Ainda põe o terreno elétrico Nossa, aí fica muito roubado mesmo Duraimba Duraimba Aqui ó, ele fez do jeito que pede o jogo E o item especial Aumenta 80% Melhor ataque move chip E o impossibilidade de paralisar o oponente Ah tá, só dá a possibilidade de paralisar É, não é tão tão roubado assim não Ele não tem, ele não tem o Ah, ele não tem surdidência, tem que ser o backup, é o que tá aqui ó Poderia ser o Word, o Word também, mas aí não faria sentido, né Dá pra ser o Rony Klaus Plasma Field, Closed Combat, Drank Punch, Windchall, Super Punch É, não ia precisar do Rony Klaus, que ele não tem nada aqui que usar para ser Talvez esse aqui ó, do All Shop, mas Não ia fazer diferença É, não tinha como matar não Infelizmente, tá, deixa eu ir lá procurar outra batalha Pra usar aqui, que vai dar a Gal Ó, última vez aqui largou Só sei, é, não largou, talvez porque eu já tinha procurado antes, né Dei meu chinelo, mano, tá aqui É Vamos lá, ver se a gente acha mais uma Mas foi bem, né Chegou no, só que eu acho que do, nossa senhora, mano Esse maluco aqui vai ser um que vai comprar o Mewtwo quando entrar, eu já tem 3, vai ter 4 agora Eu não sei o que eu tô pegando esses malucos assim tão forte que eu nem tô tão tier alto assim Vamos lá Mewtwo de armadura 11.700 de HP Ai, ai, mano Ok Olha o engraçado, sempre quando começa assim a gente acha o boot, eu acho que isso aqui é o boot Acho Pelo timinho ali É o boot Não pôr o Graudan pra ver se o Graudan mesmo, ele mata, normalmente ele mata o time do boot, de boa É o boot, de fato Eu vou dar o Earthquake Eu queria saber qual que é o critério que o jogo usa para mandar o boot para enfrentar a gente Porque hoje nem tá demorando para procurar luta Olha o Madsham e Air Punch Engraçado, esses boot ele era mais, era mais fácil, né? Ó, era mais forte, agora que tá mais nerfado assim, ó Parece que eles não tem upgrade nenhum, só tá no level 100 Tem a impressão que eu tenho, é claro, né? Aí eu me lembro de ter enfrentado esses boot outras vezes Que tava muito mais forte Esse aqui, ele não morre em uma porrada só, não Eu não sabia, lembrada dele O Onyx de cristal, mano É Shining Ih, por último, tiranitoso Ó A forma conversão é boa, hein? Tem especial defesa de qualquer monte de foco em 250% É isso, já era de fato Mas me tancou E aí, 96 que era o boot Ok Só mais uma para ser a saideira É porque É para vocês, o vídeo talvez vai ficar menor Mas é porque teve partes que eu tive que cortar Então Nas minhas contadas, mais ou menos uns 25 minutos Eu acho Contando com essa luta, é claro Olha, na hora que achou o cara, eu tinha pausado e voltou Então, o cara tem 5 Pokémon, mano Aparentemente, ele não precisa de 6 Pokémon para lutar contra mim na liga, né? Ok, adiante Só de olhar aqui, a gente tá safe com o Rufa Eu nem vou começar de grau, não O Rufa, safe, safe Dá o Hyper Space Safe, safe, safe Dá o Slud Olha só, mano, que o cara não O cara não me ficou vivo com 3 de HP, mano Sacanagem Vocês estão de brinco comigo, né? Ok Já devo ir E ela Ela é a cor versão, então ela vai Se ela ficar com É melhor para mim ela ficar com HP no 50% do que se ela morrer Nossa, já tancou bastante, hein? Hyper Voice É, mas pelo menos agora ela já não coisa mais Bom, Blast Fiquei no Red Guardar para a próxima? Vamos, né? Dá uma curada aqui Ela tem Red também, se ela quiser Se ela quiser, né? Mas eu acho que ela não vai querer Entrarei Entrarei com o meu Metacross Ok Ela vai trocar, vamos voltar O Rufa Olha o Guard ali, mano Olha o Guard ali, mano Vamos dar um Slud E aí O Crash Tancou, hein? Foi crítico, na verdade, né, Garth Você também tá de brinco comigo, né? Garth está de brinco comigo De brinco, de brinco, de brinco Aí o cara vai lá e me quebra a defesa Sacanagem, mano mano vocês estão de sacanagem e já virou médico que é muito bom até tá o stealth aqui né mano é porque o time desse cara não é fraco ele só entrou com 5 e não sei o motivo é mas ele eu fiz ainda tem um roupa não tem tem não então não pior que nada a gente pode tirar ele eu vou dar um arte fake aqui para ver eu acho que eu bato primeiro bato bato muito primeiro é mais uma aqui eu não sei se ele morre é talvez ele morre ó ficou no red já perdeu ali o a berry dele né agora bate primeiro mas você ainda acho que compensa na verdade é melhor para ele se era melhor para ele ter dado outro dragão dentro se eu fosse ele eu teria feito e deu creche e eu vou dar um forte aqui só para ganhar uma defesinha e ele ignora a defesa minora não dragão bem ele deu creche caraca quebrou a defesa cara esse garoto tá um absurdo para quebrar a defesa vamos sacar alguém aqui que eu já tô sem paciência com esse gado tá vendo mano os caras você não pode subir subestimar os malucos com um pokémon só e eu vou e fazer o seguinte e aí só falta o cara flintar aí eu faço e agora pronto vai ficar uma derrota contra cinco pokémon ah não ótimo ele deu é tipo pronto vai para lá mano chato para caramba esse garoto dele cara esse cara tá ele tá level muito alto no meu gosto né ele resolveu finalizar e aqui agora a gente só tem que garantir pegar o que o e isso vai acontecer com o roupa e ela já não tá mais na rede de se curar talvez lute e aí e aí e entrou chá resort e um interessei que já e aí e aí e aí e aí e aí ok e ele já não tem mais um negócio né não tem e dessa vez eu já vou entrar aqui com a tá pulele o cara esse garoto dele é um putz grilo mano esse garoto dele quebra as defesas tudo sem lógica todo porque a opção absurdo e a finalmente e por último lois ter conhecido esse Pokémon viu e se que full e vamos ver o level 94 falei que não era fraco maluco isso aí pessoal vídeo vai ficar por aqui obrigado por assistir dá like compartilha se inscreve no canal comenta embaixo que vocês achou e vejo vocês próximo vídeo e tchau como prometido entreguei os 30 minutos e vamos mais uma só para fechar já chegar na cadeira que vai ser já e já eu fiz falta só três para fechar dois baú então vamos achar essa luta logo e pessoal a última luta vai ser contra boot também eu acho e aí o cara tem que ser um santo Pokémon estranho ali mano é só que eu nunca enfrentei esse aqui não a nossa tranca hein o que que é feito que eu não entendi ó o mano não entendi mano e o gringa três raldi chadão bling está aqui ó é basicamente achado um tag mano cheio de Pokémon que eu não conheço olha quem tá aqui mano príncipes de ânsito e a que eu não entendi eu tô sentindo que essa aqui é que vai dar trabalho hein e tem tipo movimento em 155 por cento e habilite com falta de alguma coisa caramba não é tipo que dessa mulher tá um absurdo cara e sabe que 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 o roupa faz o que que ele que que ela usa de ataque fada ó tem a berry diamante caracas arranca hein meu deus do céu alguém segura esse Pokémon dessa mulher pelo amor de Deus vai né filha você acha nossa ela é a terceira putz grilo vai vou fingir a e depois que a gente perdeu quase o time inteiro e ainda entra um útil elétrico ainda o de berry vou de suíte o que é isso mano é um grau do muito esquisito aqui o cristal se word em 2000 é o bloco e se cura tem vir ali que ele se cura na na tempestade né se uma é assim entre os berry o maluco mano e ele se cura na tempestade de areia o anciante desert o rock e água e é o jeito é a gente entrar com o nosso dragonite aqui para tentar controlar a situação mas é o meu Deus porque arrancar achas tanto gritou né e ó pelo menos aqui arrancou menos o cabelo não para de usar que poder ele mar não só parou o meu Deus do céu cara roubado tem que atacar não vou não vou ficar curando o a tercidade e que resga mano a nossa sobrou só o tiranitar contra quem fica outra mil tio fantasma ali nossa olha olha o que é esse Charizard aqui mano e esse Charizard aqui não vai dar para matar não que eu acho que ele vai ter aquele item de o dia e até que não a mais tem um mil tio lança mas ele usa a berry também oh meu Deus sou sober né mano e tem dois estados negativo aqui e meu Deus olha isso três estados negativos e não pode segurar ele pode e é o real bloco né o caramba mano olha isso a renda e é esse boot não deu para ganhar não esse boot não deu para ganhar não aquela aquela adiância deles ali tava um absurdo de roubada tá louco olha ainda faltou vai vou procurar aí eu vou procurar mais uma também não fiquei bolado depois que esse boot aí e mano vai dar não hein e vai dar não vai dar não e o dois vai ser três conversão né que você aqui deve ter também e tá vamos vamos ver vamos ver pelo início que a gente já tem uma noção a gente pode ou não vão ter a possibilidade ainda de ganhar mas dependendo ó e oito mil eu acho que não dá e tentar dar um fire punch para ver né ele tem aquele ataque de trocar mano que arranca muito e aí eu vou ver vamos ver se vai usar não ele não usou não e não usou não eu achei que ele ia e colocar aqui o tiramitar né mano e aí e aí esse ataque aqui ó e a contra o tiramitar não arranca tanto assim e olha o greninja mano e a não vai rolar não viu pessoal sinceramente e não vai rolar vou tentar mas eu acho que não rola não e não deu um desclote e é na medida do possível ainda mas ele tem muita que eu tenho muito e eu acho que o outro shuriken dele já me mata mano e se ele tiver é claro né e aí e mais um matou e não dá e nem a pau nem a pau e eu vou sair e não rola não rola não rola e vai ver o sem e ai 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 e outro boot o mano que que zoeira que é essa no jogo que o e já o terceiro boot que eu enfrento só enquanto eu tô aqui gravando para vocês eu não tô entendendo e aí o boot o pessoal não e não não sei quais são os critérios é mas enfim o cara olha o dano e deu switch ainda a resga mano a resgação para ele dar um ataque e deu o resto o botão shield Ficou dormindo Vou dar a luz Eu sei quanto que eu arranco no Hyper-State aqui Nada Nossa, eu arranquei mais no Slug do que no Hyper-State Fury do cara, ué Ah, vai ficar de brincadeira, que o cara vai ficar Vai ficar aí dormindo, mano Pera aí Vou só atacar direto, eu não vou nem tentar buffar, porque tem um rupa O que que é isso, mano? Ultra necrose Que bom que todos eles vêm com a Citrus Berry, né? Ó, no crítico maluco com aquilo Será que a gente vai ter a vingança contra o boot do jogo que a gente não teve? É que aquela lá foi donha, né? Mano, você apanhou feio Light, não sei o que Eu não vou com a chuva Como que eu sou mulher que curou, meu Deus? O Waterville Ó, o brabo aí Destruction Earth, não sei o que Não tem nenhum, ó, a tapa dele, esse que aguenta ele Vamos ver Tacar a lua nele, então Ih, não tancou não, hein? Ou melhor, não matou não Quebrou a defesa Ok Ó, falta só dois Estamos indo bem até agora Ó, o item dele do rupa tá no nível 10, vocês viram? Não, mas todo mundo tem Citrus Berry nesse Tá, eu podia simplesmente entrar com o meu Eu tenho um último líder, eu tenho um mil, né? Ah, eu tô com medo, mano Eu vou pôr o meu Tiraditar Vou Tiraditar Porque depois sobra o mil e o mil Eu não sei se o meu time vai parar Porque eu não sei qual que é a força do mil Aí, se não tem a Berry, já deve ter usado, né? Porque todos eles estão usando Ah, vá Será que vai ficar de recover aí, mano? Vou até dar o tóxico Ih, vai mesmo, olha que safado, mano Morre logo, mano Ai, ai, ai Agora acho que ele morre Não sei se quando eu tô arrancando Morreu finalmente E por fim O mil Miracles, não sei o que Eu não sei o que que faz, mas tudo bem Não sei a menor ideia que essa skill que faz Não sei a menor ideia que essa skill que faz Ah, mas Contra aqueles malucos lá que a gente enfrentou, a gente não conseguiu não É pessoal, de fato, ele ficar segurando mesmo Olha só, mano, que deu 20 Não, mentira que esse cara vai Mano, quase que eu perco, não, mas não era Eu viajei, pensei que era no turno 105 É, aquele outro boot era mais forte Pessoal, agora de fato, acabou mesmo Tchau Vou só ver se eu pego o fragmento da Raikaze aqui Não, peguei não E aqui Também não Não, peguei não